Para todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você poder Fala a verdade Quantas vezes está sorrindo, mas O meu tempo está chorando Por fora tem a cicatriz Mas o meu tempo está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você dentro Aí, Ricardo, você está muito bom Muito detalhe, eu vou contar Antes de eu conversar A minha hora em sua vida E lá no ventre está sua Mas já tem gente chorando Aqui, vai, cadê? A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero como a conta do seu coração Mas eu não perdi, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle A sua história já está escrita, eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, eu não perdi barra, eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de ouvir, amizá-la, esqueci Cuidando de meu pé, ele está esquecido José estava esquecido, a cisterna estava esquecido No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido No palácio estava esquecido, no palácio estava esquecido No palácio estava esquecido, no cego parte meu estava esquecido No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido No palácio estava esquecido, no palácio estava esquecido No palácio estava esquecido, no cego parte meu está esquecido No palácio estava esquecido Dylan estava esquecido, no palácios estava esquecido No palácio estava esquecido, no palácio estava Eu não perdi o controle As suas histórias já estavam escritas Eu não perdi o controle 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 Não me vejo Mas quero ouvir A voz Me dizer Não temos Só contigo Só confia Em ti Eu sei que Nós dois Uh Eu sei 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 Eu Sadly É Amém. 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 Olha o tanto de gente que tá chorando é isso. Amém. 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 Segura, hoje eu vim pra cá, tô voltando a história. Eu quero esse clima, meu Deus. Espírito Santo, olha! Porque a gata anória, ela só vem com a mudança de mente. E quando você muda sua mente, você muda seu caralho, seu comportamento. Eu vou devagar. Já tô terminando, não juro que já tô terminando. Pra gente encerrar, diga pra quem tá do seu lado, diga, você tem pai. Você não vai querer bastar. Ele vai, você vai cantar a paz só aqui, viu? Já cantei, meu Deus. Aleluia! Quer ver? Quem tá afastado aqui, tá aqui dentro, levanta a mão. Levanta a mão mesmo. Qual? Qual? Tá afastado, tem cara de crente, vai entender isso. Aleluia! Alguém tá ligado. Deus, mesmo que eu não consiga entender. E queira tudo do meu jeito, eu apertei só. E que às vezes até cheio a dizer. O que é que tem que ser tão difícil? Parece que é difícil só pra mim. Me e eu me adoração, meu Deus. E que eu sei que os pensamentos são mais altos, meu Deus. Não tem o caminho é real, não tem a energia, eu eu. Não há a visão é real, eu sou eu. Eu sei que os pensamentos são mais altos, meu Deus. Mesmo que eu não entendo o seu caminho é Tem crianças chorando E Deus, o que sou tão pequenino assim Tem crianças chorando Certo de tudo, olha Eu sei como você entrou aqui dentro Se sentindo sozinho Coração cansado de cavar Espera no Senhor E confia E espera em Deus Confia em Deus E fale de Deus Glória Glória Adeus Adeus Eu vim aqui Só pra te dizer E a minha esperança está em ti Não tem nada a mim Não tem nada a mim Não tem nada a minha promessa A sua promessa Eu não tem nada a mim 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 Posso falar o que eu tenho? Posso falar o que eu tenho? Um amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram ele, meu amigo E sarou minhas feridas Nas algemas de flor Falei do meu dilema Ele expulou Falei do meu passado Me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou E me mostrar as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dança às muitas vidas E nesse mundo amor tão grande Pode viver Deve a sonha De pegar sua própria vida Quem já sentiu a dor de sangue Amor tendo uma cruz Pagando pelo seu espírito E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento Ofereceu perdão Quem pode ser o melhor amigo Que o Senhor Que pelo certo a própria vida Renunciou Quem pode ser o melhor amigo Quem pode ser o melhor amigo Que pelo certo a própria vida Que pelo certo a própria vida Eu vou profetizar o que já foi profetizado A depressão está indo embora A crise de ansiedade está indo embora Ninguém vê o que você passa Nem sua mãe sabe o que não está passando Mas Deus viu Eu vou repetir Deus viu Eu não consigo cantar Mas eu consigo cantar Para mudar vidas Porque o meu interesse aqui Não é ver você pular e rodar Porque eu só pentei em gostar Eu não gosto muito Mas Deus me deu uma ação diferente Eu não posso fazer nada Eu vou Eu tenho que falar o que eu quiser A gente é fiel Só que tem uma batalha sendo travada aqui Eu não brinco com o mundo espiritual Deus está gritando o nome de jovens Que hoje a casa está aí Gritando luto Que hoje era para estar apostando no status Pulando o mal Mas Deus entrou nessa guerra Viu que você vem Ele está te dando Eu não sei o nome de quem Mas Deus me deu Eu não estou falando isso Para quem somente está afastado Porque tem gente dentro da igreja Hoje recebendo outra vez Te ligaram Te mandaram mensagem Para você e para outro no carro Só que algo te trouxe para cá hoje Eu vou provar que é Deus Que está apostando Para não falar que é É o jargão de um pregador Você ia sair para lanchar hoje E te lembrar Cantor Remar em açúcar Tinha um laço Preparado para você Só que Deus te trouxe aqui Para falar Deliramento Eu estou falando para quem já vive em casa Estou falando para quem já vive Quando o rapaz começou a cantar Respira e por aí Eu falei Deus segura esse rapaz Eu falei Deus segura Eu não cango o voto dele Deixa ele cantar Só que teve um que ele não cantou Deus está mandando eu cantar para você Aleluia Deus não é porque eu sou teu amigo não Fala aí Sabe que eu não tenho paz com isso Deus se vai te entregar Eu te entregar no carro novo Para te entregar Eu te entregar Mas mano Está chegando um espelho na tua casa Deus ainda vai afastar Muita gente de você Porque tem gente Que está do teu lado Mas não sabe um texto da tua história Sabe por que, né, então Quem Aplama o teu momento A mente aplaudiria A tua história Lá atrás Pois eles não conhecem Abortamento, pergada Tanto que você passa lá atrás Se agarraram só o teu Carro novo, casa nova Tanto tá novo, não me grudar nele Quer saber, isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais da fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Com menção cheia de Deus Suas histórias tiveram seu Momentos ruins Quem aplaudiria Lucas É que você só lembra quando o mar abriu E já é o passou Corruído É sempre assim O nosso momento é o que importa A história Poucos se interessam em saber Mas Deus Quando você bateu na porta Lembra lá atrás? Lembra, lembra Bateu, chorou, insistiu Te afrontaram e ninguém quis atender Segura 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 Igor, tu batendo na porta Posso ser aberto, amigo? E o nego falando pra ele Eu vou abrir a porta pra ele? Duvida Não vou manchar pra ministério Meu Deus Eu não quero ele aqui Manda ele pra outro canto Aqui não Enquanto o mundo dizia isso Lá no céu tava a seguinte cena Deus está me escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Lá no céu tava lá Cabeça quente e Deus escrevendo Adormentado e Deus escrevendo É um churrado e Deus escrevendo Ele deu pra quando eu vou você Por quê? Quando você chegou Ele já tava lá Quando você falou Enquanto você saiu Enquanto você caiu Enquanto você caiu Enquanto você caiu Não importa quem Não quer se ele interessa Ele sabe, ele viu E gosta de você Eu sei que já foi cantado Mas se não cantar isso aqui Não estou Mas eu sei que já foi cantado Mas eu sei que quando eu Deixarei desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Olha o que que deu a voz, é por isso que você deu. O que você tem que dizer pra ele? O que você tem que dizer? 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 Descobre, eu queria te levar Não precisar me levar Descobre, eu queria te levar Eu queria te levar Hoje morar, hoje morar Descobre, eu queria te levar Essa é a década de Cristo. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor.